Bajo, boa tarde. Boa tarde. Queria que você comentasse um pouquinho do jogo do esporte. Você ficou com uma opção no banco de reservas também. Como foi a conversa com o técnico Márcio Zanardi em relação a essa situação? E comentasse também em relação a penalidade não marcada para o Botafogo, muito questionado também pela comissão técnica do Tricolor. Boa tarde. Falando do jogo contra o esporte, a gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, enquanto é uma grande equipe, que é do esporte. Diante da torcida deles, dentro da casa deles, eles é forte. Primeiro tempo ali a gente tomou os dois gols, começamos um pouco abaixo. Aí no segundo tempo o professor Márcio ajeitou, arrumou o time. A gente conseguiu fazer o gol ali, fez o primeiro gol. Aí depois tomamos o terceiro e o jogo ficou desenhado para a vitória do esporte. Mas eu acho que esse jogo já é passado, é levantar a cabeça, já pensar no próximo jogo que é o Ituano. E falar da conversa com o Márcio que eu tive na semana, foi estratégia de jogo do Márcio. O Márcio é um cara inteligente, é um cara que sabe ler os jogos. Então foi a opção do Márcio deixar ele no banco, até porque eu estou com muita minutagem também no ano. Sou o segundo jogador que tem mais minutagem no elenco. E foi conversado com o Márcio, ele trabalha diante do adversário. A gente também estava pensando o foco também no Ituano. Sabemos que tem o desgaste, que é a viagem para o Nordeste. Mas levantar a cabeça, acho que tirar coisas boas que a gente fez ali contra a equipe do esporte e levar para o jogo do Ituano. E falando da penalidade ali, acho que ficou claro, né? Eu acho que ficou claro para vocês, para a imprensa, para a gente também. Na hora ali, o Chapo recebeu um empurrão do Zé Roberto. Acabou o jogo, o Zé chegou até mim, que o Zé é colega meu, falou comigo que foi pênalti, que ele empurrou o Bernardo. Mas eu deixo para o Toninho, para o Adalberto, resolver essas situações. Eu acho que, na minha opinião, foi muito pênalti. Fui cobrar o juiz de ele olhar o VAR, e ele falou que já foi checado, nem teve interesse de olhar lá o VAR, mas é passado, agora a gente tem que pensar no Ituano. Bajo, você acabou de fazer elogios ao Zanardi, ele já foi elogiado publicamente por outros companheiros seus. Eu queria que você falasse o que ele acrescentou nessa mudança, se ele chegou recentemente, já tem alguns jogos, mas o que de diferente para melhor você vê no trabalho dele, da comissão dele? Cara, o Zanardi, eu já conhecia ele, não de jogar com ele, mas de jogar contra, de ver jogos no São Bernardo, onde ele foi muito bem. Já vi aqui, é um time muito organizado, uma forma de jogar, tem um estilo de jogar, um jeito, uma forma de jogar. Ele e a comissão dele, o Caco, o Bebeto, junto com ele, é uma comissão muito boa, muito trabalhadora. Então, o que eu vejo que a gente melhorou muito, e o que ele vem cobrando a gente, jogo a jogo, treino a treino. E é pouco tempo de trabalho, mas eu acho que ele já está colocando um estilo de jogo que ele está pedindo para a gente. Então, é uma intensidade maior nossa lá na frente, é uma marcação alta, é o que ele pede para a gente. É um jogo com posse de bola, mas assim, é pouco tempo de trabalho, mas assim, eu acho que nosso time está evoluindo com o Márcio. Então, ele é um treinador muito interessante, um treinador muito experiente, e que em pouco tempo de trabalho está tirando o nosso melhor. Lógico, a gente tem que melhorar jogo a jogo, e acredito que vai dar certo. Bajú, boa tarde. Você, como capitão do Botafogo, é o jogador que pode conversar com o árbitro durante os jogos. E, depois das reclamações feitas pelo clube, a CBF indicou agora um árbitro FIFA para o jogo de amanhã, mas é o Paulo César Zanovelli, que até então estava suspenso por causa do erro dele no jogo entre São Paulo e Fluminense. Você gosta dessa indicação por ser um árbitro FIFA, ou esse caso que aconteceu recente com ele pode gerar uma preocupação em relação à arbitragem? Cara, eu acho que eu vi, eu estava lendo ontem a matéria mesmo, eu acho que ele estava punido, não é isso? Estava suspenso, não é? Eu não acompanho muito o trabalho dele, mas eu acho que colocar um árbitro experiente, assim, para o fim da Série B, onde os jogos são mais importantes, tanto lá em cima quanto lá embaixo, né? Eu acho que colocar um árbitro experiente é a melhor opção. Bajo, vocês voltaram de viagem ontem, vão fazer praticamente só um treino com o time completo antes de enfrentar o Ituano, que é um jogo que vocês também estão encarando como final. Claro, você não vai poder falar pelo time inteiro, mas por você, mesmo com esse desgaste todo, dá para jogar os 90 minutos? Você acha que o Zanadi vai projetar essa equipe com o melhor que ele tem, ou ele vai optar pelos menos desgastados? Como que você imagina? Cara, eu quero jogar sempre, né? Eu quero jogar sempre, eu acho assim, a gente tem que respeitar a opinião, a opção e a opinião do treinador, né? Mas assim, o jogador quer estar sempre jogando, né? Mas sempre respeitando, porque ele é o líder, ele é o treinador, ele é o nosso comandante, né? Então a gente tem que respeitar ele. Mas o jogador quer estar sempre jogando, isso é fato. Em relação ao jogo de amanhã, a gente vai fazer um treino aí agora, né? Não posso falar nada para vocês. O Márcio, eu acho que já está preparando o melhor time, os melhores 11, não só os 11, mas os melhores 23 jogadores que vão amanhã para a partida. Para a gente estar focado, porque é uma decisão para a gente, né? É um grande jogo, vai ser um jogo difícil contra o Ituano. Não é achar que eles estão lá embaixo, que vai ser um jogo fácil. Pelo contrário, vai ser um jogo muito difícil, mas a gente tem que colocar o nosso ritmo, colocar a nossa estratégia para funcionar, para a gente sair com os três pontos, que é muito importante para a gente. Ô Baju, você pegando a classificação geral da Série B, do 13º colocado para baixo, que é Chapecoense, Chapecoense, Paissandu, CRB, Botafogo, Ponte Preta, Brusque, Ituano e Guarani. Dessas oito equipes, praticamente quatro, serão rebaixadas para o ano que vem. Você acompanha também o resultado das outras equipes? Ontem nós tivemos aí Chapecoense, que já saiu derrotada 4x0 pela equipe do Goiás. Como que é a conversa entre vocês, jogadores, em relação a esse campeonato à parte com essas oito equipes? Eu, antes de vir para a concentra, eu estava acompanhando o jogo do Goiás e Chapecoense, estava torcendo ali para o Goiás, mas a gente vem acompanhando, vem acompanhando, jogo a jogo, porque é muito importante, esses times assim, Chapecoense e Paissandu não podem estar pontuando, e a gente tem que fazer nosso dever, e a gente fazendo nosso dever amanhã, a gente vai para 39 pontos, já passa a Chapecoense, mas a gente vai acompanhando os times ali, o CRB vai acompanhando também a Ponte Preta e é assim que vai seguindo. Bajuda, dentro dessa proposta mais ofensiva, mais propositiva, que o Zanardi tem pedido para vocês, e pela importância do jogo de amanhã, você acredita que amanhã é o tipo de jogo que meio a zero resolve, ou é importante desde o começo buscar o protagonismo, fazer o máximo de gol, de jogadas agudas ali? Como que você entende o jogo de amanhã nesse sentido? Pelo momento da competição e pelo momento que a gente está vivendo, eu acho que meio a zero já importa, mas lógico, a gente vai procurar sim, fazer um grande jogo, fazer uma grande partida, colocando o ritmo dentro da nossa casa, propondo o jogo, e o Zanardi pede isso a gente, pede isso a gente, no treinamento ele cobra a gente bastante, a opção cobra a gente finalizar em gol, chutar mais a gol, fazer bastante gols, levar menos gols, então eu acho que, mas nesse momento eu acho que meio a zero já resolve a nossa situação, mas sim, é jogando bem, é buscando gol, dando passe, isso que importa também. O Bajo, além de capitão, você é uma das referências técnicas da equipe, e nesse tipo de situação, em reta final de campeonato, com o time brigando contra o rebaixamento, claro que a torcida deposita muita confiança em você, para que você possa ajudar o time a sair dessa situação, e esse tipo de pressão para você, você acha que é muito pesado, você já conviveu com esse tipo de situação, e o fato também, o seu último gol foi há dois meses, aquele gol contra o Mirasol, também é uma pressão a mais voltar, marcar gols para o Botafogo? Cara, eu já passei por situações assim, de estar brigando ali para cair, é uma situação muito difícil, delicada, mas eu acho que hoje eu estou mais maduro para passar por situações desse tipo. Então, eu acho que nesse momento é resiliência, é muito trabalho, falar menos, e tentar reverter essa situação. Lógico, o esporte que eu jogo é um esporte coletivo, então eu preciso também dos meus companheiros estar bem, estar bem fisicamente, estar bem mentalmente, e o nosso elenco, o nosso time é um time muito experiente, e com certeza vai passar essa fase ruim, essa fase ruim vai passar, eu tenho fé em Deus que vamos voltar a vencer, e vai ser a partir de amanhã. E falando do meu último gol contra o Mirasol, sim, já estou incomodado de não estar fazendo gol, eu me cobro bastante, eu me cobro bastante, sou um cara que me cobro muito nos meus treinamentos, nos meus jogos também, estou agoniado logo para fazer esse gol, e espero que saia amanhã, diante da nossa torcida. Bajo, apesar do Botafogo estar vivendo uma fase complicada, você é muito elogiado, tanto nas transmissões quanto pela torcida. A torcida chegou a essa pressão, como o próprio Luiz já disse, mas você é um dos jogadores que quando entra ou quando sai tem esse... Eu queria saber se dentro de campo você sente isso. Cara, é... O que é diferente um pouco de você? Cara, é... O que eu vou te falar é, eu acho que sim, eu fico até privilegiado por isso, me sinto muito honrado por isso, de estar a torcida gostando do meu trabalho, e espero continuar. Desde quando eu cheguei aqui no Botafogo, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que dar o meu melhor, o meu máximo, até porque respeitar a instituição que é o Botafogo, que é um clube grande do interior, um clube de massa, então, onde tem torcida apaixonada, onde os torcedores são muito apaixonados, então, dentro de campo, eu tenho que dar o meu melhor e o meu máximo, para que eles possam ver que eu estou dando o meu melhor ali pelo clube.